Everton Felipe, ele não... Chamos o Marcos Rocha, ele enfia pro Davidson De primeira pro Goulart, Guilir O Goulart, ele chegou batendo de primeira Por outro ângulo, o Premier mostra Pabllo, Pabllo, Igor, Pabllo, saiu a tabela Pabllo bateu, sobrou, Everton Felipe colocou Pabllo, na bola que sai prensada Everton Felipe tentou Dudu, vai daí Dudu Engatilhou, bateu Da intermediária Livre, ele bate, pé direito Ela faz uma curva Por outro ângulo, o beijinho Que ele dá Lizeiro, traz pro fundo, Bruno Henrique Acompanha o Lizeiro, cruzou na primeira trave E pro Pabllo, na trave Paulo por outro ângulo, outro beijinho Na trave, agora foi a vez do Pabllo Estão acompanhando Assoprando a bola Ela dá um... Vem pra primeira trave, é lá que a bola vem Rope de soco São Paulo já retoma, Everton Felipe Toca pro Reinaldo, cabe o chute Trouxe pra canhota Bateu de vinho Afasta, Dudu bateu Espalma Tiago volta e afasta Ela ficou bem cumprida O Dudu traz pra perna boa Com a chapa do pé Busca o ângulo do golpe Ele volta Passa na boca do gol Pabllo dominou Pode bater pra direita Passa direito E ninguém afasta Pabllo domina Pisa com muito tempo Carpa Dudu Dudu, Bruno Henrique Devolveu Dudu, saiu na cara do gol Vai pro chão E é pênalti Olha o Palmeiras de pé em pé Dudu invadiu E é pênalti E com o árbitro de vídeo Anula o pênalti pro Palmeiras Doutro Meira Rit Essa é a imagem Dudu Empurrado, derrubado Dudu O árbitro de vídeo O auxílio Tira Scarpa pega só pra trás Pro pé direito Cruza pro Demerson Scarpa trouxe pro pé direito Olha pro Lu O Demerson Mais pra fora Chegadinha mais forte aqui Outra ali Boa Está livre Pode até bater Igor Marris Faz o levantamento Forte na segunda trave Subiu o Bruno Arboleda de cabeça Não vale o gol Do São Paulo O árbitro pega a carga Pega a falta de ataque De zagueiro pra zagueiro Vem o Pabllo Pé direito Que bom passe do Marcos Rocha Dudu está na grande área Cruzamento na boca do gol Perdeu Pé direito Dudu Escandeio Volpe de sopa Do Vila com a perna esquerda A defesa do São Paulo Tira Bruno Pega o rebote Ela vem A dobra agora é do Bruno Henrique Diogo dá o primeiro combate Bateu Bando Música Luden Música